Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos para este momento de meditação da Palavra do Senhor. No Santo Evangelho da Missa de hoje, São Marcos nos dá a conhecer a escolha dos doze. É certo que, ao longo da sua ação apostólica, Jesus deparou-se com inúmeras pessoas. Vimos anteriormente que multidões e multidões iam ao encontro do Senhor. O Senhor deparou-se com espíritos malignos, falou com discípulos, falou com os doutores da lei, com os fariseus, enfim. E, com cada um desses grupos, houve reações específicas. Todavia, hoje, São Marcos nos apresenta a escolha dos doze, que representam o número dos patriarcas que estão na origem das doze tribos de Israel. E, assim, deste modo, os apóstolos representam o novo povo de Deus, a igreja fundada por Cristo. E, cada um desses apóstolos tem uma característica especial. Por isso, a vocação deles é uma vocação específica, é uma eleição específica. E, o discípulo, quando é chamado, é chamado de modo voluntário. Não é o discípulo que se oferece, é o Senhor quem chama. Como ele mesmo disse, não foste vós que me escolhesteis, fui eu que vos escolhi a vós. Daí que, a chamada, é parte do próprio Deus. E, isso implica que o escolhido não deve temer, ter medo. Porque, como se costuma dizer, o Senhor capacita aqueles que escolhem. Então, nós devemos, hoje, pedir ao Senhor que nos conceda a graça de sermos perseverantes à vocação. E, sobretudo, às graças da vocação que Ele nos concedeu. Porque, na verdade, quando nós procuramos dar cumprimento à vocação que o Senhor nos concedeu, através de uma vida exemplar, através de uma vida boa, através de uma vida coerente, nós, implicitamente, damos glória a Deus. E, quando nós vivemos fielmente os ideais da nossa fé, encontramos a grandeza de vida, a sublimidade. E, damos prova da autenticidade daquilo que nós dissemos crer. Porque, o seguinte, nós somos chamados a ser fiéis. A chamada pessoal que o Senhor nos fez pelo batismo. Todos nós somos chamados à santidade. Somos chamados a atingir a plenitude da vida cristã e a perfeição da caridade. Que são as linhas centrais que devem poder orientar a nossa vida. Por isso, no dia a dia, nós somos chamados a ir atualizando a nossa resposta ao chamado que o Senhor nos fez. A fazer todo o esforço para não cair na rotina. Para não cair na mesmíssima de todos os dias. Para não se deixar aburguesar. Para não se deixar cair numa vida cômoda, fácil e repetitiva todos os dias. Com as mesmas quedas, com as mesmas desculpas, com as mesmas fraquezas. Sem, às vezes, nenhum espírito de luta ou de resignação a essa situação que, muitas vezes, nós nos encontramos. Então, ser escolhido, ser chamado, ser apóstolo do Senhor, tem também essas consequências. Depois do chamado, há essa exigência de se esforçar por se manter fiel à chamada recebida do Senhor. Daí que, ao meditarmos este Santo Evangelho, vamos, pois, pedir a iluminação do Espírito Santo. Para que, em fundo, em nós, as luzes, o ardor, a firmeza e convicção necessários. Para que possamos, no meio das várias sugestões que nós, muitas vezes, somos submetidos, por causa das nossas limitações e fraquezas, resistir e nos conservarmos fiéis àquele que nos chama, àquele que nos ama, àquele que quer a salvação da nossa alma. Que Deus, nosso Pai, por intercessão de Nossa Senhora, a Rainha dos Apóstolos, nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.